A mãe ainda se bronzeia com ela, aqui é de óleo Depois concreta onde? Aqui nessa muraqueira Deixa aqui nesse muraque aqui Isso é de reforço Isso tá bom, vai cavar aí Aí vai pegar Aqui vai ser aterrado Tá tudo cheio Vai sair de cima da vida Uma maceira desse pedinho Cadê o baldinho branco? Tá no ladinho Oi? Oi? Oi?